Teve uma final de europeu de clubes aqui no Old Trafford, uma final 100% italiana. Em 2003, Thiago foi Milan contra Juve, no tempo normal. Opa, já estamos abrindo a caixa de ferramenta no comecinho do jogo. Bola com a defesa agora. Passe bem interceptado. Dá para ir embora sozinho. Falta perigosíssima marcada. Respalma o goleiro. Sem dúvida nenhuma, escanteio. Méritos totais para o goleirão, Thiagão. Que defesaça. A gente já viu ele marcando um monte de gols e falta dali. Bateu o escanteio curtinho. Bola cruzada na área. Pogba. Pogba. Tá sem marcação e ele vai avançando. Isso, defesa segura do goleiro. Foi de cabeça para tentar achar um companheiro. Ander Herrera. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Tem que sair rápido para aproveitar o contra-ataque. Até onde ele vai com a bola. Pôr embora pela linha de lado. Mandou o cruzamento na segunda trave. Saiu pela linha de fundo. E o goleiro tem tiro de meta para cobrar. Ander Herrera. Matite. Pogba. O Manchester United vai chegando. A jogada tem tudo para ser boa. Alexi Sante está no meio da área. O toque de cabeça não saiu como ele queria. O goleiro pegou sem problema. Seria um frangaço se o goleiro deixasse essa passar, Thiagão. E o cabeceio não foi bom. Desarme feito. Estão cercando ele, hein? E ele se manda para o ataque com a bola. Deu o corpo para a marcação e protegeu a bola. E o juiz mandou parar o jogo. O que aconteceu, Caio? Acho que o jogador machucou e precisa ser atendido. E o jogador que se machucou já saiu do gramado. Logo o juizão vai soltar a bola no chão para reiniciar a partida, Thiago. Ander Herrera. Pogba. Valencia. Chegou ajuda por ali. Já pode soltar a bola. E o outro time já está com a posse de bola. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Tentativa do gol. Defendeu o goleiro. Sensacional. Reflexo puro. Finalização a queima roupa. Defesa ainda melhor do goleiro. Todo mundo trabalhou bem nessa. O árbitro encerra. O Caio já comeu todos os sanduíches que deram para a gente. Então vamos para o segundo tempo. Corte feito. Abriu na lateral. Cruzou para o tumulto. Cavaleiro. Aperta a marcação. O Manchester United fica com a bola. Foi para o gol. O Manchester United vai mandar essa bola para a área. Bola para o meio da bagunça. Para fora e por muito. Nossa. Cabeçado horrível. Eu não sei se ele cabeceou de olho fechado. Se ele não pegou como ele gostaria. Se não ajeitou o corpo na hora da finalização. Mas não foi legal. Caiu. Foi ruim. Foi horrível. Fala. Foi horrível. Tá. Fala. Foi horrível. Foi horrível. Ele não está sozinho não. Não enrola. Cruza logo. Chegou firme a defesa. Matite. Romelu Lukaku. Pogba. Lukaku. Lingard. E o cruzamento. Bola na mão do goleiro. Douglas. Vamos ficar de olho nesse ataque. Saiu o cruzamento. Lá no meio. Salve. O goleiro a queima roupa. Que defesa. Cai. Monstro. Foi no reflexo. Quando ele viu a bola já estava em cima dele. Tem companheiro perto. Preferiu bater curto. Direto para o gol. O goleiro rebateu. A defesa foi bem para afastar. Saiu. Saiu. Lateral marcado. Tentou abrir o jogo. Ele chegou bem na bola. Acabou cedendo o escanteio. Bola na área. Quem é que só de soco tira o goleiro? Tiago. Eu sei que a gente nunca deve elogiar um goleiro antes do fim do jogo. Mas até agora a atuação é muito boa. O Manchester United vai chegando. A jogada tem tudo para ser boa. É só cruzar. Douglas. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Ótima chance para ficar na frente. E tinha um goleiro no meio do caminho. Vai mexer no time o técnico do Manchester United. Escanteio para o meio da área. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. E o juiz mandou parar o jogo. O que aconteceu, Caio? Acho que o jogador machucou. Foi e precisa ser atendido, Thiago. E o jogador que se machucou já saiu do gramado. Logo o juizão vai soltar a bola no chão para reiniciar a partida, Thiago. Para o rejeitamento do ponto número 6. Dami Bamba. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Valência. Ótimo. E está lá dentro. Gol, 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 gol. No finzinho do jogo. Deve ser o gol da vitória. O adversário não vai ter tempo de tentar muita coisa. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Que belo chute! Defendeu a batida de muito perto. Se virou bem demais por ali. Defesaça para evitar o gol de empate no final do jogo. Mostrou que está com o reflexo em dia. E ele se manda para o ataque com a bola. Mais dois minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem. Entramos no último minuto. Vai acabar o jogo. Essa pode ser a última chance de empatar o jogo. Vamos ficar de olho. É a chance de empatar o jogo. E ela entrou. Gol! Para mudar a história do jogo. Gol de empate no finalzinho. E pode não ser o último gol do jogo, Thiago. Falta pouco. Mas a promessa é de emoção até o apito final. O placar já parecia definido. Só parecia, Caio. Faltou maturidade para segurar a vitória. Sofreu o gol de empate nos acréscimos. Foi um castigo duro. Já estamos no minuto final do tempo regulamentar. O juizão apita e coloca ponto final em 90 minutos de muito equilíbrio. O juizão apita e coloca ponto final em 90 minutos de muito tempo.